Fala aí, rapaziada, beleza? Eu vou fazer um vídeo igual eu fiz, né, da última vez do Guarilha, beleza? Tô fazendo uns vídeos do Guarilha assim, ó. O carro fica no condicional, no repasse, a gente dá uma olhada aqui se foi vendido ou não. Beleza? Vamos lá. Hoje, pessoal, é dia 1º do 9, tranquilo? Esse leilão do Guarilha foi realizado no dia 31 do 8, tranquilo? A gente tá olhando agora o resultado dia 1º do 9, vamos lá. O primeiro lote aí, ó, que ficou no condicional foi o lote 17, vamos ver se foi vendido. Lote 17, né, confirmou a venda aí, ó, o Polo 2020 foi vendido por R$ 35.800. Lote 18 agora, o lote 18 também ficou no condicional, Sandero Expressão 1.0 2019-2020, gasolina, álcool e GNV, foi vendido aí por R$ 29.600. Lote 22, lote 22 também, pessoal, foi vendido. Aí, ó, aí, ó, Gol City 2015, álcool, gasolina e GNV, foi vendido aí, 2015, hein, R$ 17.200. Beleza? Lote 22, vamos lá. Lote 24, 24, ó, lote 24 foi vendido. Vendo por R$ 12.200, ó, Fiat Ideia Essence 1.6 2014-2015, álcool, gasolina e GNV, R$ 12.200. Lote 24, lote 25, lote 25, Renault Logan Expressão 1.0 2019-2020, álcool e gasolina R$ 25.200. O caro 2020 vendeu só por esse valor, cara. 2020 vendeu por R$ 25.500. Lote 26 agora. Lote 26, ó, a Spin, olha só, a Spin, cara. Rapaz, ah, é, vamos lá. Lote 26, putz, ó. Ó, note 26, aqui, ó. Spin, a tabela FIP dessa Spin, ó, R$ 64.171. Eu tava ao vivo acompanhando esse leilão, quando eu falei, caraca, se liberar essa Spin 1.8 automática, LTZ 2018, por esse valor, mano, ela passou rodando, pessoal, multimídia, tudo funcionando, cara. Caraca. O total, aí o cara fala assim, mas o total dessa compra aí vai ser, né, um valor fora do comum. Não é, cara. O total ficou aqui por R$ 33.777. Vamos arredondar aqui pra R$ 34.000. Tabela FIP de R$ 64.000, ô louco, a metade da FIP aí, pessoal. Beleza, lote 26, lote 27, lote 27 não foi vendido, né, tava no repasso. Lote 29 agora, lote 29, pessoal. Olha aqui, ó, lote 29 é o Voyage 1.6 2019-2020. R$ 30.000 foi vendido, né. A tabela FIP de R$ 55.907. Qual que é o outro agora? Peraí, deixa eu virar a página aqui. Vamos lá, tem que ser rápido pra um vídeo ficar rápido e eficiente, né, pessoal. Vamos ver, lote 46, lote 46, vamos ver, lote 46, isso aí. Ficou no condicional ainda, pessoal, tá no condicional. R$ 30.000, tabela FIP de R$ 45.000, mano. Esse Quid Zen 1.0 2019-2020. Vamos ver outro condicional? Lote 52. Lote 52 aqui, ó. Continua no condicional, lote 52. Esse aqui não vendido, lote 54. 54 continua no condicional. Lote 56. 56, tava no repasso, tá no condicional. Beleza, lote 56. Lote 57. 57 continua também no condicional. Esse Siena Essência 1.6 2017-2018, hein. Continua no condicional. Ah, deixa eu ver, lote 64. 64 continua no condicional. Ó, lote 70. Lote 70 continua no condicional. Lote 73. Ó, lote 73 foi vendido. 73, peraí. Lote 73 foi vendido. Deixa eu ver por 4. Caraca, mano. Ó, 73. 14 mil vendido. Tabela FIP de 37.361. Bom, hein. Lote 70. Tá, peraí. Deixa eu colocar a régua aqui, assim, não chega, não. 77. Opa, lote 73. Lote 77. 77 vendido, ó. Fiat Idea. E, LX Flex 2008-2008. Álcool, gasolina GNV. Olha aí, lote 77. 8 mil reais. Tabela de 22.150. Lote 81, né. Não, pô. Lote 70. Tá, 78 agora. 78, uma motinha foi vendida. 79. Mais uma moto foi vendida. 81. Mais uma motinha foi vendida. Lote 83. Mais uma motinha vendida. E, ó. CG 160 Titan 2022, vendida. Lote 86. Não vendida. Lote 87. Condicional. Harley Davidson. 46 mil. Lote 89. 89 vendida, ó. PCX 150 cilindrada. 2016. Vendida por 7 mil e 500. Esse é o lote 89. Tabela de 12 mil. 12 mil reais. Lote 92. Olha aí, pessoal. Lote 92 foi vendido, ó. Cadê? 92 vendido. 6 mil e 500 reais. Aí. Que oportunidade aí pra quem tava querendo um carro básico. Quem aí, ó? Caraca, mano. Vendida. 6 mil e 500. Olha só. Ô, louco, papai. 93 não vendido. 95 não vendido. 97 não vendido. 102 não vendido. Vamos lá. 102. Vamos lá. 102. 102. Vou vir aqui, pessoal. Vamos lá. Lote 106. 106. Condicional. Tá no condicional ainda, tá? Lote... 118. Tava no condicional, virou venda. 118, pessoal. 118. Deixa eu colocar a régua, mas... 118. Ó, esse 118, ó. Saiu caro, ó. Ele foi vendido por... 20 mil e 400. Tabela FIP de 30 mil 120. Saiu caro. O lote 119. 118, 119 agora. Cadê? 119. 119. Vendeu aí, pessoal. O Fiesta foi vendido por... 8 mil reais. Ele é 2009, 2010. Flex. Vendido aí por 8 mil reais. Beleza? A tabela FIP dele, 21 mil 355. O total dessa venda, pessoal, ficou por 10 mil 150. Tá com todas as taxas. Ele é 21 mil de tabela, então, para uso próprio aí foi um excelente negócio. Beleza? Na minha opinião. O lote 120... Lote 120. Olha aí, ó. Linha HLX 1.9 Dual Logic 2010-2010. Álcool e gasolina. Foi vendido por 11 mil e 400. Tabela FIP de 23 mil 273. Total dessa compra aqui, ó. Coupou 13 mil reais, então. É Dual Logic, eu não compraria por causa do Dual Logic, beleza? Lote 234. Não, 200 não, pô. 134, louco. 134. Continua no condicional. Lote 136. Continua no condicional. Lote 136. Tem mais algum? Lote 138. 138 continua no condicional. Lote 139. 139. Também continua no condicional. Vamos lá ver mais um. Ô, louco. Rapaz, já era. Ó. Lote 142. Condicional. 144. O gol já era. Condicional. O golzinho condicional. Lote 144. Agora, lote 145. Condicional, lote 146. Condicional. Não liberou ainda não, pessoal. Pode liberar ainda. Mas, hoje é sexta-feira. Bem provável que um libere mais, viu? Isso aí vai para o próximo leilão. Lote 148. Condicional. 149. Condicional. 150. Condicional ainda. Caraca, não. 151. Condicional. Deixa eu ver se tem mais algum aqui embaixo. Lote 154. 54. Condicional. 155. Ah. 155. É, condicional também, né? 158. Condicional. Condicional. 162. Condicional. 162, 163, 164. Condicional também. Caraca, ficou um monte, pessoal. 164. Ah, 164. 166. Condicional. 167. Vendido. 18 mil reais. 18 mil reais. Isso aí é um Voyage 1.0 2012-2013. Álcool e gasolina. Vendido. Isso aqui foi vendido no presencial, né? É, isso aqui foi vendido. 35.802, a tabela FIP. Papai, cadê? 68. 168. Condicional. 169. Condicional. 70. Vendido o golzinho. Olha só. É, gol 1.0 2009-2010. Álcool e gasolina. Vendido por 16.600. Tabela FIP de 25.000, ô louco. Ótimo, 72. 172. Condicional. 9.400. Acabou, né? Acabou? Acabou sim. Acabou, pessoal. O resto é não vendido. Não vendido. Ah, o condicional. 74. 74, 75, 76 e 77. Não vendido. É isso aí, rapaziada. O vídeo ficou grande, um pouco grande aí, mas mostrei pelo menos aí os que foram liberados. Ó, cara. Não dá tudo. É isso aí. É isso aí. IBU, gente.